Boa tarde a todos. Foi bom ouvir os outros falarem primeiro, porque eu estava lembrando o que o Eduardo disse da nossa história de brasileiros que vieram para cá e destruíram o pau-brasil. A minha história com a sustentabilidade tem um enorme que procorre. Eu não entrei nesse negócio da King of Palms por causa da sustentabilidade, um pouco como os portugueses descobriram a América achando que tinha encontrado a Índia. Eu queria ser industrial, queria ter o meu negócio e comprei uma empresa de produtos alimentícios. Essa empresa era no Rio de Janeiro, distribuía uma série de conservas e alimentos e tinha um patinho feio, que era uma fábrica de palmito, que era na Amazônia. Evidentemente, esse patinho virou uma enorme avestruz. O que eu faço com aquilo? Como é que vem? Então, passei alguns anos, passamos alguns anos a descobrir o manejo florestal dessa espécie que eu descobri que pouco a pouco era o açaizeiro. E mais alguns outros anos a montar a distribuição desse produto que não era conhecido no mundo e começamos a montar, portanto, uma cadeia de distribuição com essa marca, fazer demonstrações do produto em diversas cadeias e países da Europa, dos Estados Unidos, primeiro e depois do Brasil. Por que eu estou aqui? Porque, primeiro, agora eu já sei falar um pouquinho de sustentabilidade, depois de 20 anos, e que nós estamos também numa etapa nova da empresa, porque nós achamos que podemos, com esta marca, nos tornar e ajuda que a gente precisa, e vamos ver em quê, a empresa de referência de produtos alimentícios sustentáveis da Amazônia. Então, vamos começar por onde eu comecei, com esse patinho feio, que eu achava que era feio, na realidade, uma maravilha. Primeiro que é uma, a meu ver, a palmeira mais bonita que eu conheço, que é o açaizeiro, eu tenho a tolerância descrita pelo Fono Márcio no início do século XIX, que é propriamente brasileira, como o Pau Brasil, e que nós não estamos matando, muito pelo contrário. Vocês estão vendo que se trata de uma tolceira, uma planta e não de uma árvore, e que o manejo dele, que é feito pelo caboclo ribeirinho, consiste na eliminação das estipes, que cada galho desse, ou ramo desse, ou tronco desse, se chamamos de estipe, depois que ela frutificou duas ou três vezes, ela tem que ser eliminada, é triste, mas é que tem que ser, eu estou vendo o olhar triste da moça que está em frente de mim, mas é assim que você está vendo, já tem um cotoquinho cortado lá, ele vai cortar umas três ou quatro estipes, daquelas que já estão um pouco manchadas em cima, tirar o palmito, porque daí a produtividade das frutas e do palmito vai decrescente. E ao fazer isso, você vai permitir esses brotões, todos que estão em volta, crescer mais rápido, e dentro de uns dois a três ciclos de quatro anos, vai ter uma planta que vai produzir 40, 50% a mais, e por hectare você vai triplicar a produção. É parecido com bambu, com bananeira também, é importante, você corta uma, ela nasce de novo, não, graças a Deus ela nasce, porque tem os mais jovens, e quando eu morrer, espero que meus filhos vão crescer, é por aí. Então, essa sustentabilidade, ela, pouco a pouco, eu levei muito tempo para aprender, eu sou nem que no português, botou lá e bateu aqui, achava que era, a Índia não era, é um outro país, então, a sustentabilidade da planta é fundamental, mas a inclusão dela dentro do seu habitat também é fundamental. O Caboclo Ribeirinho, que descobriu ele o manejo do açaizeiro, porque ele não é consumidor de palmito, ele é consumidor do fruto que ele transforma, que eles chamavam de vinho de açaí, hoje a polpa de açaí, que é a única fonte de lipídio para eles, e alguma tocianina também, enfim, algum antioxidante. Mas, o Caboclo, então, que faz esse manejo altamente, sustentável não só pela planta, mas pela maneira de viver dele, porque ele não tem outras fontes de lipídio, ele vive com aquilo, vocês viram aquilo, e que em duas horas cortaram dez estipes daquelas duas tolceiras, e fizeram o que eles chamam de tapiri, que é uma casinha, que tem um solo, e é coberta com as folhas do açaizeiro. O que nós fizemos? É aproveitar isso que já existia, e incluir o Caboclo Ribeirinho, de novo, porque nós não estamos no sul do Pará, nem no oeste do Pará, nós estamos no estuário do Rio do Pará, do Rio Amazonas, na região das ilhas, onde tem o arquipélago do Marajó, e que representam 50 mil quilômetros quadrados, onde 35% da cobertura vegetal é de açaizeiro. Você tem uma noção da amplitude deste mundo. E o que nós fizemos foi dar, como dizer, uma estrutura mais confortável ao Caboclo Ribeirinho, construir casas aqui nessa fábrica, na fábrica da Ilha do Curuá, por um acaso desse, nós estamos no Igarapé, ali no canal do Guimarães, que não é homenagem a mim, mas é um Guimarães que chegou com o Pedro Ásica a mim, e que ajudou a Marinha a fazer os mapas. Então, tem 15 casas de um lado, 15 casas de outro, esse balcão que vocês veem aqui é o balcão da Casa Comunitária, que serve para as diversas práticas religiosas, que tem alguns que são católicos, outros que são adventistas, enfim, e ali não tem bandeira, é para todo mundo. E tem um posto médico e um posto de polícia. Então, são isso que são as fábricas que nós instalamos, eu estarei eu mesmo em três fábricas, assim, no estuário. Isso é o que nos levou a praticar a sustentabilidade e aprender que isto era completamente diferente de abater uma árvore, o palmito de justara, não é que ele devastou a Mata Atlântica, a Mata Atlântica foi devastada, mas acabou praticamente, em termos industriais, o palmito de justara. E o palmito de pupunha, enfim, cada um tem o seu palmito de pupunha, tem que ser plantado, ele não pode ser orgânico, levam a centilidade das coisas e, além disso, ele tem um custo muito alto. Ou seja, nós aprendemos que o palmito de açaizeiro é a espécie vegetal para palmito no mundo.